Hoje é Lagma Omer e nós vamos estudar um pouquinho sobre o que que é o Lagma Omer, por que que nós comemoramos, acendemos a fogueirinha, a famosa fogueirinha, por quê? Por que que tem gente que tem o costume ainda de brincar de arco e flecha ainda nos dias de hoje, nesse dia especial? Isso e muito mais a gente vai ver aqui agora. Então Lagma Omer, ou como a gente fala, dia 33 de Omer, é o dia, segundo Shul Hanarur Simantaf Tzade Gimel, 493 no Seif Beit, no segundo artigo, a gente comemora porque foi o dia que acabaram, não tem mais, as mortes dos alunos de Rabi Akiva. Eram 24 mil alunos de Rabi Akiva e todos eles faleceram. A partir do dia 33, então, Rabi Akiva foi e começou a procurar novos alunos e chegou nos cinco alunos deles, que são os cinco principais alunos que realmente compuseram a Torá. E entre eles está o famosíssimo Rabi Shimon Bario Rai Urashbi, ok? O que é interessante é que o Ramal Epano, ele inclusive faz essa pergunta, ele fala, tá, se morreram já os 24 mil alunos, o que que a gente está comemorando aqui? Tio, morreu todo mundo, ah, por quê? Não, acabou, acabou, não sobrou nenhum, Rabi Akiva teve que começar do zero. Então, por que que a gente tem agora que comemorar que terminaram de falecer? Se não morreu, Rabi Akiva. Oh, maravilhoso. A resposta é exatamente o que a minha esposa falou, a Doramal Epano, porque Rabi Akiva, como ele é o líder, o líder, ele é o que está dirigindo ali o navio, como está escrito na série Tevamoto, na página 121A, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E o capitão do navio, ele é o primeiro que tem que afundar quando o navio está quebrando, porque ele é o que representa todo mundo. Se os alunos de Rabi Akiva, Ló Ná Agu, Cavó, Dzebazé, como está escrito na série Tevamoto, na página 62B, que eles não tiveram respeito um pelo outro, então isso é culpa de quem? Rabi Akiva, porque ele não instruiu certo. Logo, Rabi Akiva deveria ter sido o primeiro a falecer. A Shema, então, teve Résed, bondade de Rabi Akiva, e fez com que Rabi Akiva sobrevesse, e só a tripulação, realmente, os seus alunos viessem a falecer. Logo, a Torá não foi perdida, como a gente vê que, realmente, os cinco alunos de Rabi Akiva foram que deram procedência, vamos dizer assim, né? Continuação. Continuação, obrigado. Deram continuação na Torá de Rabi Akiva. Agora, qual é o segredo dentro disso, né? De Lag Baomer, a gente sempre fala tanto, né? De, poxa, Lag Baomer, acender fogueira, tal, não sei o quê. Vamos tentar explicar um pouquinho mais sobre isso. Lag Baomer, também a gente fala que é a data de falecimento de Rabi Akiva. Rabi Akiva, você fala, caramba, isso aconteceu desgraça em Lag Baomer. Terminou de falecer 24 mil alunos de Rabi Akiva. Rabi Akiva também faleceu no dia 33 de Omer. Fala, ô, meu, peraí, o que está acontecendo? A gente tem que entender que isso aqui funciona por questão de reshbon. É um cálculo, ok? Da mesma maneira que aconteceram coisas negativas, também aconteceram muitas coisas positivas. Por exemplo, como a gente falou, Rabi Akiva foi poupado e conseguiu reunir cinco alunos. Rabi, Shimon, Bario Haim, a sete shabbat, na página 33B, 34A. Ele foi para a caverna no dia 33 de Omer e ele saiu da caverna com toda a Torá Tachabalá, toda a permissão de poder explorar a Torá Tannista, né? A Torá que era secreta foi no dia 33 de Omer. E quando Rabi Shimon Bario Haim faleceu, foi quando ele revelou para o mundo o Zohar Akadosh, como está escrito na Hidra Zutra, Zohar de Parashatazino. Quando Rabi Shimon Bario Haim foi falecer, ele chamou seis alunos e até o costume de, em Lago e Baume, a gente virar à noite estudando o Zohar da Hidra Zutra, que é o Zohar de Parashatazino. E é onde Rabi Shimon Bario Haim fala no leito de Moço a morte para os seis alunos que ele chama, entre eles Rabi Itza, que é bem legal. E ele fala, olha, eu vou agora começar a contar todos os segredos da Kabbalah. E ele começa a falar, Bereshito Bará é loquim. Pega um papel e caneta. Pega um papel e caneta, vamos começar agora. Aí começou, olha, no início o Xamo criou o Zohar. Então, no início, o que é? Não sei o que, várias guemátradas, várias guedototas, não sei o que, esse feroto. E tal, 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 uma coisa incrível, uma coisa gigantesca, guilgulima, encarnação. Ele foi jogando tudo, tudo, tudo. Uma coisa impressionante. Uns 20 livros. Exatamente. E o que aconteceu, é quando o Rabi Itza começou a falar, um fogo celestial, um fogo azul, ele começou a rodar a casa de Rabi Akiva, purificando todo aquele terreno, fazendo uma grande fogueira, para que não entrasse nenhum mazik, nenhum ser espiritual negativo, de tamanho aqui do chá que o Rabi Itza estava falando. Por isso que hoje a gente tem o costume de fazer também a fogueira. Mas Serra Reto Barroda, na página 59A, também fala que todo momento que Rabi Itza e Rabi Itza esteve vivo, não teve nenhum arco-íris no céu. Por quê? Porque o arco-íris, ele é um símbolo de que Hashem está falando, eu deveria destruir o mundo, como a gente aprende de Parashat Noor, que eu deveria destruir o mundo, mas eu não vou destruir o mundo. Por quê? Porque eu fiz um pacto com vocês, e por isso que eu não vou destruir. E aí ele mostra o símbolo do arco-íris. Ou seja, o arco-íris não é uma coisa positiva, ele é uma coisa bem negativa. Na época que Rabi Itza estava vivo, não teve um ano, sequer um dia, que teve arco-íris. Por quê? Porque toda vez que Hashem pensava em, cara, esse mundo não está merecendo continuar vivo, ele olhava para Rabi Itza e 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 Rabi Itza. Adoro esse cara. E pronto. Não precisava do arco-íris. O mérito de Rabi Itza e Rabi Itza e Rabi Itza já servia nas coisas para sustentar toda a geração. como também está escrito em Maceia de Sucar na página 45B. Então, continuando, agora a gente trazendo um pouquinho mais para a questão de Maceia, na página 121B. Fala o seguinte, Rabia Kiva, ele estava no seu barco, e de repente destruiu o barco. É uma historinha que vai ser contada. E Rabia Kiva, ele, Rabangamiliela, desculpa, Rabia Kiva, ele vê isso da praia, ele vê, Rabia Kiva, não! Bum, destruiu tudo. E Rabia Kiva falou, é, realmente, né? Barur da Enemete, ele faleceu e tudo. E de repente ele vê Rabia Kiva numa tábua de madeira sobrevivendo, chegando na Enseada. E ele fala, qual foi o seu mérito de você sobreviver? E Rabia Kiva fala, uma tábua de madeira foi o que me deu a oportunidade. Aí tem que dizer, bom, ou seja, pra todo, toda vez que eu tinha uma onda, eu abaixava e era empurrado pra Enseada. Abaixava e era empurrado pra Enseada. O Balê Mussara, era o Balê Mussara, o Balê Mussara, com o Murav Dessler e tudo, eles sempre falam que, o que significa isso? Quer dizer que toda vez que a gente tem uma dificuldade, a gente entra numa introspecção, essa dificuldade vai te impor uma coisa positiva até que você sai de um problema. Agora, o que que isso tem a ver? Ou seja, o famoso, quando a onda tá passando, abaixa a cabeça, deixa a onda passar e depois você levanta. Então, agora, vamos pegar um pouquinho de qual é a parte secreta que o Marat tá querendo trazer pra gente. Rabia Kiva, a gente sabe que isso tudo, na verdade, é uma grande parábola, né? Que ele tava num barco e o barco quebrou e tudo. Senão, o que que é um barco e o seu capitão? O barco eram os alunos de Rabia Kiva. O Rabia Kiva era o capitão. O Rabano Gamliê, ele, mas certo pra roda na página 28B, 27B na 28A, ele fala, tem uma marlóquia do Kumbur Abiela Zabena Zariá, quem é que deve entrar no Beit Midrash? Só quem tem todo o conteúdo de Torah, o cara é internamente e externamente Torah pura, né? Toho Keborô, se a gente pegar até Toho, pega as letras do meio, fica Hav, Vav e Hav, que é 26, que é Yud Kevav, que é Keborô, ou seja, a parte externa também é Hav, Vav, que é Yud Kevav, que é, ou seja, você está totalmente para cima, tanto internamente quanto externamente. Essa era a Chitá de Rabano Gamliê, ele não aceitava uma pessoa baut chuva, não aceitava um cara que não tinha completamente suas medotas consertadas. Já Rabia Lazabena Zariá falou, não, vamos aceitar todo mundo, a gente faz chuva na galera, faz um quiruvão e vai todo mundo entrar. E Rabia Kiva seguia a Chitá, seguia o método de Rabia Lazabena Zariá, prova aí que ele tinha 24 mil alunos. Quando ele foi explodido, quando acabou tudo, Rabano Gamliê, ele falou, uau, realmente, está vendo? O meu método que era o correto. Rabia Kiva não sobreviveu com todos os alunos dele, porque começou a ter problemas aqui. E o que ele fala? Olha que bonito, ele fala, Dav Shasfinaniz Damenli. O que é Dav? Que é de uma tábua. Dav é Dalet, que são quatro níveis de compreensão da Torá, assim o Ariza ele explica no Sharak Abaná do Shepesan Darush Yudbet 12. Ele fala o seguinte, tem o Pshat, Uremes, Drash e Sod. O quarto nível de compreensão da Torá é o Sod. Dalet, quarto, que é o Sod, que é o segredo. Pei, é Pei Sofit, também chamado de Pei Patuar, por uma sete sabato na página Kuf Dalet, na página 304A, que fala que é boca aberta, ou seja, eu tive permissão de revelar o segredo. Dav Shasfinan. Dav Shasfinan, se vocês vêm pegar Arashetevot, que é sigla, fica Dalet, Shin Samer. Dalet, Shin Samer é 364. 364, que é Matra Ha-Satana, ou seja, eu descobri uma maneira de cancelar, de anular o Satana. Quem que é o único dos cinco alunos que conseguiu chegar no nível de compreensão da Torá, que é o nível de soda, de segredo, e que veio a revelar como realmente afastar e destruir qualquer acusação? Dav Shimon Bar Yochai. Esse era o Dafo, ou seja, eu tive permissão de revelar através de alguém. E esse era Urashbi Akadosh. Para a gente entender, o Arco e Flecha, o que que tem? O Arco e Flecha, ah, desculpa, ótima pergunta. O que que tem a ver com o Arco e Flecha? Tem a ver com o Arco e Íris, ok? Porque Keshet, em hebraico, é tanto o Arco e Flecha quanto o Arco e Íris, por isso que tem essa relação. Ah, entendi. E o que que a gente faz no Lag Baomer? Em Lag Baomer, a gente tem um Ardut, tem uma união muito grande, a gente canta as músicas, né? A gente estuda o Zohar, que é o que está escrito. É que, me parece até que tem um Remes muito legal que fala Verhayá, Ekev Tishmeun. Verhayá é uma linguagem positiva, Será é uma linguagem positiva, Ekev no Calcanhar, que é Iqva Demeshira, ou seja, na geração, antes da vinda de Mashiach. O que que vai salvar a gente? Tishmeun. Tishmeun, Torat Shimon. Taf Shimon. A Torat de Rabishon Barahá é o que vai salvar a gente, que é o Zohar Kadosh, que foi revelado o que? Nessa noite, agora, de Lag Baomer. Olha só que legal. Espera aí um segundo. Fala, fala, fala. E aí, a fogueira é porque dança, canta, e muita gente faz churrasquinho. É, aí o pessoal, é o costume, aí o pessoal faz isso. E só pra terminar com o Chave de Ouro, tá escrito aqui, em uma sete abate, na página 138b, que fala que Rabishon Barahá foi o único que falou que a Torá não seria esquecida de Amistrel jamais. Ele fala, porque está escrito no Passuc, Kilot Iskar Mipizaró. Kilot Iskar Mipizaró é Sofei Tevot, são a final das letras, Yohai. Zaro, ou seja, que não será esquecido pela descendência. Quem é a descendência de Yohai? Rabishmo. Rabishon Barahai, então aqui a gente fecha com o Parachá do Nassau, com o Favadal, até muito bem, que fala isso, que fala que a Torá de Rabishon Barahai é o que salva toda a Torá, toda a Torá, inclusive Pichat, inclusive o Comash e tudo, é a Torá que a gente está comemorando, que foi entregue pra gente nesse dia, Kadosh Lagba Omer.